Eu tinha os meus 15 anos de idade quando eu comecei a sair, rolezar e pra matinê, sabe o que é matinê? Aquelas festinhas de fim de tarde, sabe? Tipo que começa 3 horas da tarde, vai até 7 horas da noite. E nesses rolez assim, com 15 anos de idade, meu amor, eu só queria sair beijando na boca. Até que um dia eu beijei a boca de um menino, gato, 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 lindo! Só que eu nem sabia o nome dele. Voltei pra casa pensando nele, mas ah, era só mais um que eu tinha dado uns beijos, né? Até que passou uns 5 meses depois e a página da matinê postou uma foto desse menino. E na hora que eu vi, ele tinha comentado. Eu fui e mandei solicitação pra ele e nós começamos a conversar por Facebook. E começamos a conversar, conversar e marcamos de sair. E aí a gente começou a sair, a ficar e eu tava apaixonei por ele. Era o menino mais gato que eu tinha ficado. Só que ele me disse que só não namoraria comigo se eu perdesse a virgindade com ele. E eu topei, claro. Cara, a gente ficou e eu vou falar pra vocês. No dia que foi mesmo pra eu perder minha virgindade, foi a coisa mais horrível do mundo. Ele chegou, ele tava podre de bêbado. Nossa, foi a pior experiência do mundo. Mas enfim, esse nem é o foco da história. Acontece que com o tempo, ele começou a me proibir. Eu sempre gostei de usar batons fortes, sabe? Roupinhas decotadas, shorts. Tudo era motivo de briga. Ele tinha uns ciúmes assim e cortava tudo. E se eu não respeitasse a opinião dele, eu era vadia, eu não prestava, né? Começou a me humilhar, me xingar, me colocar pra baixo. E eu era uma menina muito de autoestima. E ele me colocava lá no chão. E eu já tava desgastada disso. Até que eu terminei o meu ensino médio e passei no cursinho. Ah, eu fiquei dois anos com ele, tá? Mesmo depois, com toda essa experiência, ele me xingando de tudo. A gente ficou junto durante dois anos. Aí eu terminei o ensino médio e fiz um vestibular pra poder... Esses vestibulares, escolhinhos de vestibular pra passar na faculdade. E lá eu conheci um garoto. Eu era assim, sempre fui muito bonita. Então, todos os garotos da escola, dos lugares, vinham puxar assunto comigo, falar comigo, tal. E aí veio o menino mais gato da escola se aproximar de mim. Todas as meninas babavam por ele. E a gente começou a se aproximar. E começamos a ficar amigos. E nisso, ele começou a me dar carinho, me dar amor, acariciar meu cabelo, me elogiar, me enaltecer, me colocar lá em cima. Me tratava igual uma princesinha. E como eu estava me sentindo muito mal por conta do primeiro namorado, E isso me fazia bem, sabe? Até que um dia, esse boizinho do vestibular me chamou pra gente sair pela primeira vez. E eu aceitei. Nós fomos pra sorveteria. E lá na sorveteria, a gente ficou pela primeira vez. E pensa no beijo gostoso, sabe? Apaixonante. Foi o nosso. A gente começou a ficar... E daí, eu pensei, eu preciso largar o meu ex. Eu não consigo mais namorar com ele. E quando eu fui largar meu ex-namorado, cara, ele simplesmente fez a maior chantagem emocional do mundo comigo. Ele começou a falar que ia se matar se eu terminasse com ele. Eu tinha 17 anos de idade, eu fiquei assustada. Eu não sabia como reagir e nem o que fazer. Então, eu não tive coragem de terminar. Mas também não tive coragem de deixar de ficar com outro garoto. Então, eu comecei a ficar com ele. E depois de mais ou menos um ano ficando com o garoto do vestibular, ele começou a namorar também. Só que quem disse que ele também deixou de ficar comigo? Não. Resumindo, eu traí meu namorado de um lado e ele traí a namorada dele do outro. A gente tinha uma química muito forte, sabe? Era difícil a gente falar, não. Tinha uma conexão muito massa. Até que um dia a namorada dele descobriu. E aí, ele disse que não podia mais ficar comigo. E eu falei, não. Beleza, então. E a gente parou de ficar. E nisso, eu sofrendo bastante ameaça. Porque, assim, eu tive força pra terminar com o meu ex-namorado, sabe? Acabar com tudo. Mas ele vivia me ameaçando, vivia atrás de mim. Era, assim, sufocante, agoniante a situação. Depois de três meses que o bairzinho disse que não tinha mais como a gente ficar junto, por conta da namorada dele, ele veio atrás de mim na escola. E começou a falar pra mim que tava com muita saudade de mim, que me amava, que não conseguia ficar longe de mim. E aí, a gente pegou e ficou junto. Ele terminou com ela. E no outro dia, a gente tava andando pra cima e pra baixo de mão dadas. E a gente fazia um casal muito legal. A escola inteira falava que a gente era o casal mais bonito, sabe? E isso era muito legal, era muito gostoso. E aí, a gente começou a ficar muito junto. A gente dormia juntos. A gente tinha relação sexualmente ativa. Ele me levava café na cama, me tratava super bem. Já a namorada, a ex-namorada dele, ela tentava infernizar a minha vida de todos os jeitos. Ela chegava a ligar pra mãe dele, falar pra mãe dele que eu não prestava, que eu era noiada, que eu usava droga, sabe? Era muito difícil mesmo toda essa situação. Mas ele tava comigo, era o que importava. Até que um dia, ele veio dormir na minha casa. E ele tava dormindo no sofá e eu no quarto. Quando eu cheguei na sala, eu peguei o celular dele. E eu desbloqueei e fui mexer. E quando eu vi, gente, ele me traía. Muito. Muito. Mas muito mesmo. E não parecia que tava namorando. Tipo, ele ficava com todas as meninas possíveis. Até com certas amigas minhas, que eu nem gostava que ele chegava perto, porque ele era muito bonito e as meninas ficavam olhando pra ele com aquela cara de maldade, sabe? Até com elas, ele envolvido ficava... Eu fiquei muito mal com essa situação, né? E aí começou um ciclo de termina e volta, termina e volta. Nisso eu fiquei muito mal. Eu fiquei depressiva. Eu emagreci 12 quilos. Eu desenvolvi transtornos, compulsões. Fiquei muito mal e fiquei separada dele seis meses. Seis meses depois, quando por fim eu tava começando a me curar, eu pensei que tava pronta pra tentar novamente com ele. E a gente voltou. E até então a gente viveu um relacionamento legal, sabe? Foi muito bom. Mas eu era insegura demais pra conseguir lidar. Eu desconfiava demais pra conseguir ser feliz, sabe? Tudo era motivo de desconfiança. Então, aquilo tava me fazendo muito mal. Foi quando eu resolvi de verdade deixar, sabe? De vez em quando a gente ficava, mas eu resolvi abrir mão de tudo mesmo. Essa história, isso tudo, durou uns cinco anos na minha vida. Hoje eu olho pra trás, eu olho pra essa situação que aconteceu e eu só tento ter um aprendizado de tudo isso, sabe? Tentar evoluir, saber com quem que eu me relaciono, com quem que eu fico, o que que eu faço. E é tomar boas decisões. Porque eu sei que muito do que eu colhi foi eu mesmo que plantei. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi essa história pra gente poder falar exatamente sobre isso. Sobre decisão. Quem nunca ficou entre dois amores, né? Quem nunca tava com uma pessoa e de repente chegou outra que mudou completamente a sua vida e você fala pronto, um me proporciona isso, o outro me proporciona aquilo. O que que eu faço nesse momento? E muitas das vezes, o que a gente tem que fazer nesse momento é dar um passinho pra trás de relacionamento e ficar sozinha. Pra gente ter um momento só nosso, sabe? Um momento de introspecção, um momento de mergulhar dentro da gente mesmo e se perguntar de fato o que a gente quer. Porque quando a gente tá com muitos caminhos pra seguir, a gente tem que saber por onde vai. E quando você vai aqui e volta, vai ali e volta, fica ali e volta, parece que seu caminho nunca é concluído de verdade. Você fica sempre pelas metades. E aí quando você começa a colher coisas ruins, você começa a sofrer e não sabe o porquê. E muitas das vezes é exatamente a sua decisão. Vocês já fizeram muita decisão errada na vida? Qual foi a decisão mais difícil de lidar que vocês tiveram na vida de vocês? Deixe aqui nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.